Braulio, eu ia falar de você e da Bruna, acabou que você disse que o chat estava cheio de gente assim E você viu que eu não consegui parar de falar ainda É, mas é fantástico isso aí, o pessoal precisa ser esclarecido dessas coisas, muito melhor que Braulio às vezes É, mas eu vou até por amor a mim mesmo, chamar o Braulio e a Bruna Na viagem que eles fizeram de grandes descobrimentos, o Braulio dominando o idioma É isso aí, Caio, a gente vai viajar, a gente começa a exercitar o inglês, exercitar as línguas locais, a gente fica fera Tem um aí que eu estava lendo até notícias de jornal para a Bruna, no idioma dos caras e no segundo vídeo Dentro desse mesmo, um outro com o inglês Dominando a história Não, dominando a história é outro vídeo, estou falando dos idiomas E tem dois takes aí, dentro de um só E aí é uma coisa fantástica, como é que a gente aprende a dominar o idioma local Sai assim do papo de graça e de repente você está lendo um jornal em turco ou grego É Ou em hebraico E depois a... E entendendo tudo Exercitando o inglês É, né Eu exercitei o meu inglês, é maravilhoso É, né É, quer curtir? Você sentiu que houve progressos? Houve muito... Não, eu caí na real de que eu realmente preciso fazer um curso de inglês É, né Mas a Bruna disse para não fazer É para não, por quê? Ela porque vai estragar É Ela falou, Braulio, você se comunica bem, não aprenda inglês porque a gente se diverte demais desse inglês É Ela adorou o meu inglês É, né É Só gente boa, mostra ele Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mas você está vendo na calquinha? O que aconteceu? Olha lá Foi essa Porque o Bartz é gritoso Mentira! Meu filho, seu cunhado cunhado me morre! Que diabos! Que esse aqui, olha esse agora! Mas eu sabia que o cunhado ia... O cunhado, eu sabia que o cunhado ia... O cunhado, eu sabia que o cunhado tá bem quantos anos já que ele tá nessa? Olha, olha, tô cantando que ele tá aqui... Uma hora de morrer, olha... O cunhado gritou. Eu falei que essa aqui é a coisa... O tarico ocular... Olha lá, vai maneiro, cara! Onde é que esse mundo vai parar? É mesmo? Gente, a corpinha, olha, eu vou te falar uma coisa, Tá cada dia pior, depois vocês ficam falando aqui no Brasil que tem prazer! Estamos aqui nessa lojinha linda! Na ilha de... Como é essa ilha mesmo? Como é que chama essa ilha aqui? What's your name for Iceland? Edina! Edina! Lindo o inglês, como é que tá bom? Thank you! Thank you very much! É, o inglês é lindo! What's your name, your Iceland? Olha só, Bra, olha! Que lindo! Olha as plaquinhas com dizeres! Plaquinhas com dizeres! Complicado, né? É, bonitinho, mas não dá pra entender nada, né? Você não conhece a língua daqui? Não! Eu sei até traduzir! É alfabeto diferente, sabe, tá bom! Eu consigo traduzir, Bruna? Por exemplo! Essa aí, lê, ó! Todo mundo lendo em casa! Boa! Passa pra mim! Tatiana, se você é minha, que que eu tenho com isso? Olha lá! Hahahaha! 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 Viu, Caio? Eu traduzi tudo! Tudo instantaneamente! What's your name, your Iceland? É! Qual o nome dessa ilha? A mulher respondeu! Ela respondeu! Você falou assim, qual é o nome... Qual o seu nome da sua ilha? É! Qual é o seu nome para esta ilha? Exatamente! É! A pessoa entende, rapaz! Entende tudo! Tranquilamente! É tranquilo! Isso é dominando a língua! Isso! Foi igual uma vez que eu fui lá, eu tava lá, eu já te contei isso, os meninos aqui não tão sabendo ainda, eu fui lá no metrô da Grécia! E eu falei, pô, vou tirar uma foto do metrô aqui e tal, né, aí fiquei sentado lá esperando, e o metrô não passava, aquela linha vazia, eu falei, a gente tem que tirar uma foto do metrô! Aonde? De Atenas? Em Atenas! Em Atenas! Foi de noite lá, tava aí o Marisa e o Gustavinho! Aí eu falei, gente, eu preciso saber que hora vai passar esse metrô, né? Aí eu falei, vou perguntar pra alguém, porque a gente já tinha que ir embora também, né? Aí eu chamei uma pessoa e falei assim, what time is it to metrô grow back? What time is it to metrô grow back? What time is it to metrô grow back? Aí o cara, não sei lá que horas, ele respondeu! Respondeu, né? Respondeu! Eles já respondem, cara! Respondeu! Tranquilamente! Tchau, tchau! Tchau!